Como controlar os pulgões, as vaquinhas, as coxonilhas sem carapaças e alguns tipos de lagartas que atacam as nossas hortaliças? Eu vou te mostrar duas dicas infalíveis que vão deixar esses insetos bem longe das nossas hortaliças. Eu estou aqui na minha horta e olha só essa espécie de brócoli. Estão totalmente infestados de pulgões. Para acabar com a infestação de pulgões, basta pegar três dentes de alho, aproximadamente do tamanho de um polegar, bater no liquidificador com um litro de água, coar, acrescentar duas colheres de sopa de detergente neutro e aplicar diretamente sobre os insetos. Este é um inseticida de contato e para que ele funcione corretamente, ele deve ser aplicado diretamente sobre os insetos. Este inseticida natural também tem efeito fago inibidor. Ele deixa um gosto desagradável para os insetos que vêm aqui comer as folhas. Mas com o passar dos dias, ele perde a força. Com o orvalho da manhã ou com a chuva, ele acaba ficando mais fraco. Portanto, é necessário aplicar pelo menos uma vez por semana para que ele mantenha os insetos longe das plantas. Este inseticida também controla vaquinhas, coxunilhas sem carapaças e alguns tipos de lagartas. Outra dica importante que você deve considerar é que quando o nível de infestação chega nesse ponto, não adianta mais matar os pulgões que estão aqui. Eles já sugaram muita seiva desta planta e tiraram todo o vigor, de forma que mesmo que ela se recupere, vai ficar uma planta feia e pequena. Nesta fase da infestação, o melhor é arrancar esta planta e jogar fora. Outra forma de eliminar pulgões, vaquinhas, coxunilhas e algumas lagartas é usar plantas repelentes de insetos. Olha só o que aconteceu aqui na minha horta. Esta espécie de couve e esta cebolinha verde não tem nenhum pulgão e nenhum outro inseto que está atacando. Isso acontece porque aqui perto dessas plantas eu tenho algumas plantas repelentes, como por exemplo a arruda, a malva, o crisântemo e a calêndula. Estas plantas repelentes emitem compostos químicos que espantam os insetos para longe daqui. Por isso os pulgões não atacaram estas plantas e foram se alojar lá nos pés de brócolis, que estão mais longe e que não estão sofrendo o efeito destas plantas repelentes. Esta é uma das melhores técnicas para deixar os insetos longe das nossas plantas e ela pode ser usada tanto na horta, quanto no jardim e também em vasos e floreiras. Se você quiser mais dicas de como usar plantas repelentes para controlar insetos, assista este vídeo que aparece aí na tela e lá eu explico tudo sobre como utilizar plantas repelentes que vão espantar os insetos e deixá-los bem longe das nossas plantas. E se você quiser saber muitas outras técnicas de como controlar insetos, clica no link que aparece na descrição deste vídeo e saiba como acessar o Manual de Controle Natural de Insetos. Lá você encontra muitas formas de deixar os insetos longe das nossas hortaliças e se você quiser!